Oi pessoal, bom dia. Bom dia, acho que é bom dia, né? São nove e pouquinho. Eu vou tirar um tempinho aqui pra gravar pra vocês uma aula que o Renan pediu, tá? É um professor que... Tô montando uma lista agora de e-mails, e o Renan pediu algumas dicas pra trabalhar em casa. Pra trabalhar pela internet, no caso, né? Trabalhar pela internet. E, vamos lá, vou aproveitar esse tempinho aqui pra dar algumas dicas poucas, tá? Tenho mais ou menos meia hora e até voltar pra casa agora. Então, tenho esse tempinho pra falar com vocês. Cara, eu fiz uma gambiarra aqui, eu sei que eu botei um microfone aqui por dentro, tá? Lousa, tô usando aqui um gravador sonho, ó. Vou tentar mostrar pra vocês isso aqui. E, enfim, vamos começar. Cara, pra quem não conhece, eu sou o Elton Bezerra, tô há um ano e meio já estudando marketing digital, só estudando, sem trabalhar. E agora que eu vou começar a trabalhar. E como? Essa é a primeira dica. Compartilhando conhecimento, tá? Você tem que compartilhar bastante do que você sabe, pra que você possa despertar no teu interlocutor o que se chama de gatilho mental, tá? Seja um gatilho mental, nesse caso, de reciprocidade. É mais ou menos a história. Tem um vídeo que é tão Celdini, narra, que ele conta a história de por que o garçom te dá uma balinha de hortelã, né? Qual é o intuito disso? A verdade é que, quando ele dá uma balinha de hortelã, tem um gráfico que mostra isso, ele aumenta em 3%, eu acho, a chance de ganhar uma gorjeta. E quando ele te dá 3 balinhas, né? Ele aumenta essa chance pra 14%. Então, o que está se falando, no caso, é de persuasão, tá? De técnicas de... Olha só, não confunde persuasão com influência, tá? Em outro vídeo eu vou falar disso. Vamos falar, então, agora um pouquinho, rapidinho, de o que você vai precisar, tá? O que eu preciso pra montar um negócio online, tá? Qual é a minha estratégia pra montar alguma coisa online, tá? O que você vai... O que você tem que ter? Vamos lá. Você tem que ter um blog, tá? Ou... Eu falo um blog, gente, mas olha só. Entenda como blog é o seguinte. O pessoal fala muito por aí blog, 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 blog. Até eu ter que estudar. Pra entender que, na verdade, não é um blog, tá? É um site autogerenciável, tá? É um gerenciador de conteúdo que você precisa. Com o tempo, né? Isso aí acabou sendo chamado... Acabou virando sinônimo de blog, mas, na verdade, não é a mesma coisa, não. Mas o blog resolve também, tá? O que mais no blog? Você vai precisar de um conteúdo, tá? Um nicho pra trabalhar dentro de um conteúdo... Perdão. Um conteúdo pra trabalhar dentro de um nicho. Desculpa, desculpa. Tá, eu sono. São nove da manhã, tô vindo do hospital agora, é complicado. E você vai precisar também de uma lista, tá? Você tem que criar uma lista de e-mail. Na verdade, quem lançou essa moda, essa ideia no mercado, essa moda de lista, foi Jeff Walker, né? Jeff Walker, que trabalha lá na América do Norte com o Fórmula de Lançamento de lá, né? O Product Let Fórmula, e o Erico Rocha trouxe pro Brasil. Ele traduziu a pé da letra como Fórmula de Lançamento. Então, se você não ouviu falar de Jeff Walker, com certeza você já deve ter ouvido falar de Erico Rocha, aqui no Brasil, que trouxe a tal de Fórmula de Lançamento, ok? Então, você precisa de uma lista. Além de uma lista, pra fazer essa lista, você precisa de uma squeeze page, tá? Aliás, você tem várias formas de você criar uma lista. Uma delas é você ter uma squeeze page, que é uma página bem simples, onde você vai fazer anúncios, tá? No Google, no Facebook, no Bullbox, no Outdoor, você vai fazer anúncios, não importa onde. E vai gerar tráfego pra essa squeeze page, pra essa mini página, que só tem o seguinte, ela é bem simples. Ela tem uma imagem de fundo, bem chamativa, com apelo visual bem forte. Pede o teu nome, do usuário, no caso, pede o e-mail do usuário. E tem um botão que pede pro usuário cadastrar esse e-mail, pra receber alguma coisa em troca, tá? Alguma coisa, entenda-se. O nome disso, o nome que se convencionou hoje em internet marketing, é recompensa digital, tá? Até o Conrado Adolfo fala muito disso, as recompensas digitais. Pode ser um e-book, uma palestra, uma série de N vídeos, um PDF, um PowerPoint. Enfim, é alguma coisa que o usuário vai receber, tá? É o prêmio que ele vai receber, é a recompensa, tá? Que ele vai receber, por ter te dado o e-mail, tá? Tem um camarada, se não me engano, foi o Aban Pagan, que ele fez essa jogada de uma forma que eu achei sensacional. Ele oferece... Ai, buraco. Ele oferece a recompensa digital e, nossa, essa rua tá cheia de buraco, de Jesus amado. Se a câmera treme aí, não esquenta não, tá? Então, ele dá a recompensa e no próprio e-mail, ele não escreve assim, coloca seu e-mail. Ele faz uma pergunta, pra qual e-mail devemos mandar o seu prêmio, a sua recompensa, enfim, o seu benefício, tá? É diferente. Ele já trabalha, então, também com... Isso aí é um exemplo claro também de persuasão, né? De teorias de persuasão. Que, aliás, por acaso, tá aqui o livrinho, tá? Eu trouxe, achei que eu ia ficar no hospital com o meu irmão, mas acabou que eu não fiquei. Ele vai ficar sozinho, ó. Se você quiser, esse livrinho aqui, muito bacana, tá? As Armas da Persuasão, do professor Robert Cialdini. Pra quem vai trabalhar com internet marketing, fato, você vai ler esse livro, tá bom? Continuando. Eu falei de lista, né? Falei de técnicas de montar a lista de e-mail, tá? Anúncio, tráfego, gera lista. Tá. Quando a pessoa, quando o usuário joga ali o e-mail dele, esse e-mail tem que ir pra um banco de dados. Ih, ferrou, banco de dados. É, mas calma. Tem ferramenta pronta no mercado pra fazer isso. São os chamados autoresponders, né? Ou sistemas de resposta automática, né? Automatizada. Então, mais uma coisa que você vai precisar. Estudar, saber, tá? Lembra do que eu te falei no começo do vídeo. Já tô estudando há mais ou menos um ano e meio. Tá? Não é mole, não é fácil. É um ritmo de 15, 18 horas por dia. No meu caso, cada um tem o seu ritmo. E eu tô nessa dança aí, eu tenho um ano e meio já. Já vai passar de um ano e meio. Tá? É muita coisa. Então, nunca creia que é fácil. É, autoresponder. Tá? Então, você vai precisar armazenar esses e-mails que vão surgindo, tá? Naquelas quizp que você montou no banco de dados. Então, ele vai precisar ir pra um autoresponder, tá? E aí, você vai criar nesse autoresponder. Existem vários aí no mercado. Você tem GetResponse, MailChimp, Aweber. Enfim, tem alguns outros aí. E você pode jogar os e-mails pra dentro dele, né? Armazená-los ali. E a lista vai crescendo. E você programa os chamados. Anota aí. Série, né? A chamada série de e-mails automático. Tá? É uma... Automáticos, tá? Uma série automática de e-mails. Exemplo. O João se cadastra na tua lista hoje. Tá na... Ele fez o input. Opa, né? Que saiu do pano. Só um instantinho. Vou tirar. Perdão, gente. Ele se cadastra na tua lista. O e-mail do João vai pro Database, pro Banco de Dados. Grava logo esse nome também. Database, Banco de Dados, ou BD. Tá bom? E o que acontece com o e-mail do João? Acontece que ele vai passar a receber uma série de e-mails que você pré-configurou lá no autoresponder. Tá? Você falou assim, olha só. Opa, quando o cara se cadastrar nessa lista X aqui, manda pra ele uma sequência de quatro vídeos. Tá? Um exemplo. Vamos especificar. Vamos dar um exemplo mais prático. Que vídeo? Vamos imaginar que a lista que você montou seja uma lista pra pessoas que queiram aprender a dirigir, por exemplo. Quem faz isso no Brasil, quem ensina a dirigir com o infoproduto, é o professor Fabiano, de Minas Gerais. Um cara show de bola também. Não conheço pessoalmente, mas muito show de bola. Pelo pouco que eu vejo dele. E vamos lá. Aí você se cadastra na lista do Fabiano. O João vai lá e se cadastra e tal. E aí o Fabiano já pré-configurou no autoresponder dele. Ó, primeiro vídeo pro cara vai ser um vídeo de boas-vindas. Um vídeo bem curtinho, de dois minutos. Avisando que o segundo vídeo, ele vai ter uma dica super especial. Que ele nunca viu em autoescola nenhuma. Tá? Realmente. A ideia é essa. A ideia é impactar o usuário com informação, com, lembra, compartilhamento já no primeiro e-mail. Tá bom? Gente, eu tô pegando uma serra aqui agora. Tá complicado. Chovendo aqui no Rio de Janeiro. Ó, ó o trânsito. Maravilhoso, né? Uma graça esse trânsito do Rio hoje. Ainda bem que eu tô no contra-fluxo. Continuando. Ah, eu troco de assunto assim, do nada, né? Vamos lá. Falei de quem é de? Falei do... Falei... Opa! Para parar no meio da serra. É brincadeira. Ainda bem que eu gravei isso, né? Vamos que vamos. Então, voltando ao assunto do autoresponder, pá, Fabiano. Essa pessoa, o João que se cadastrou, ele vai receber uma série de quatro e-mails automáticos. Tá? E aí ele começou a formar, grava o nome, LID. L-E-A-T. Você escreve LEAD e lê LEAD. O que é que é um LEAD, maluco? Um LEAD é o seguinte. Um LEAD é uma pessoa, tá? Um ser humano. Uma coisa viva qualquer. Que, de alguma forma, mostrou interesse em alguma coisa que você ofereceu. Exemplo, os quatro vídeos aqui. A série de quatro vídeos que o Fabiano, hipoteticamente, né? Passou sobre direção. Sobre dirigir. No caso, o Fabiano trabalha com direção defensiva, tá? Não sei. Enfim, não importa. Eu poderia dar seis vídeos com seis dicas diferentes. Seis dicas matadoras de como fazer o melhor gol de placa. Enfim, o assunto é de qualquer tipo. Tá? Então, beleza. Chega desse assunto. Já falei muito de e-mail, de lista, de banco de dados. Anotou ainda. Se você não anotou, para agora anota. Já falei de blog, falei de e-mail. Presença em anúncio. Falei de anúncio também. Quando eu falei de e-mail, tá? Geração de lista. Pro tráfego, você vai precisar fazer anúncio. E muito anúncio, tá? E principalmente anúncio hipersegmentado no Facebook. Lá você vai... Você vai conhecer uma ferramenta chamada SLF. Social Lead Freak. Tá? Tem uma pessoa aqui no Brasil. A Cimeia. A Cimeia Pedroso. Ela é afiliada, tá? Desse produto. E montou o... Um site que é... Eu acho que é socialleadfreak.com.br Enfim. Não sei. Realmente, perdão. Eu esqueci. Mas a ferramenta é a seguinte. Ela faz uma hipersegmentação, tá? De pessoas dentro do Facebook. A Cimeia tem um curso. Que ela ensina a fazer isso. O site da Cimeia é... Academianed.com.br Não sou afiliado da Cimeia. Fica tranquilo. Esse vídeo não é para ganhar dinheiro, tá? E os vídeos estão no YouTube também, gratuitos. Pode assistir lá. Academianed.com.br O nome dela é Cimeia Pedroso. Fiz. Vi o curso. Maravilhoso. Então, hipersegmentação. Anota esse nome também que você vai precisar saber disso. Tá? Hipersegmentação dentro do Facebook. Não sei se existe hipersegmentação no Google, tá? Realmente, eu não... Parei. Parei para pensar agora. Não sei se existe esse conceito lá dentro. Tá. Vamos continuar. Vamos lá. Falar de outra coisa agora. Falar de quê? Falar de quê? Conceito. Ah, tá. Conceito. Vamos falar de remarketing agora. Cara, olha só. Esse vídeo é solto, tá? Tô dirigindo. Tô tendo que dividir a tensão entre direção e vídeo. Aliás, cara, esse é meu primeiro vídeo nesse estilo aí de, tipo, tô com o microfone aqui, o celular gravando, pá, e falando solto. Pô, muito show. Show de bola é isso. Conceito. Eu ia falando de... Falei de hipersegmentação, que é um conceito. Vou falar... Aí me vem à mente um outro conceito agora que o cara tá me martelando a cabeça agora é isso. Ih, deu branco. É... Marketing, marketing... Caraca, quando dá branco. Que é a pior coisa que tem no mundo. É uma coisinha assim. Você pesquisa um produto na internet e você nem precisa fazer a compra, tá? Não precisa... Chega em um carrinho, sei, sei lá. Ah, e... Aquela coisa... Anúncios daquela coisa ficam te seguindo que nem um caça-fantasma ou um ghost por dias. Tá? Remarketing. Remarketing. É isso, tá? O nome correto dessa ferramenta, eu acho que é retargeting. Mas aí o Google acoplou esse retargeting dentro da sua ferramenta de anúncio, o Google AdWords. E aí ficou... E aí passou a chamar de remarketing, tá? Acho que a história é mais ou menos essa aí. Mas enfim, remarketing é isso. Imagina, eu vou te dar um exemplo bem prático. Antes de ontem, eu tava caçando um celular pra comprar pra minha cunhada. Perdão, pra minha ex-cunhada. Era o Moto G. Caramba. Enfim, eu pesquisei. Eu fui no Submarino, no Kabum, né? Tal, tal, tal. Meu amigo, ontem. A pesquisa foi antes de ontem. Só sei que ontem... Cara, em cada canto que eu ia nos vídeos do YouTube... Fazer pesquisa no Google... Cara, o remarketing me caçou. Aquele celular, aquele tal de Moto G... Cara, ontem eu fiquei estressado com ele. Porque em tudo que eu ia, aparecia lá uma foto dele. Compre Moto G. Vá no Kabum. Vá no seu quê, tal, tal, tal. Então, remarketing é isso, tá? Pesquisa aí sobre remarketing. Que é uma coisa que você vai precisar saber... Quando for fazer anúncio. Tá bom? Bom, estamos já na metade da nossa viagem. Já falei do... Já falei do livrinho, né? Do Armas da Persuasão. Falei de e-mail, blog. Tráfego. O que mais que você precisa saber... Para trabalhar com internet marketing. Gravar vídeo, tá? O que eu estou fazendo agora. Gravar vídeo faz parte da tua estratégia... De marketing de conteúdo, né? De content marketing. E... Marketing de conteúdo é o que você vai precisar... Para gerar tráfego. Tá? Passivo. Você vai fazer uma geração passiva de tráfego. Não tem o tempo de resposta rápido. Não espere começar a fazer marketing de conteúdo hoje. E ter 10 mil visitas no teu blog. No teu site. Na tua casa. No raio que seja. Semana que vem. Não vai rolar. Não acontece, tá? É totalmente irreal. Mas... Se você fizer um bom marketing de conteúdo... Eu garanto que em... 3, 6... 8 meses... Você já vai ter um bom tráfego. Uma boa lista criada. Como eu falei agora há pouco. Tá? É... E... Enfim. Invista em conteúdo. Invista em passar um bom conteúdo para o teu... Para o teu ouvinte. Para o teu consumidor. Para o teu usuário. Né? Para o teu... Para o teu blog. Para o teu canal. Do YouTube. Para o teu ouvinte do... Falei ouvinte agora há pouco, né? Para o teu ouvinte do... De podcast. Né? Podcast você vai usar uma rede social chamada SoundCloud. Tá? É... Se eu não me engano. Eu acho que esse... Esse áudio, desse vídeo aqui. Eu vou até botar também no SoundCloud. Eu consigo matar dois com um só. Tá. O que mais? Vamos então definir rapidinho o que é marketing de conteúdo. Antigamente... Você tinha uma estratégia de marketing que era chamada... Mas antigamente não. Hoje isso ainda existe. Mas principalmente no meio... No meio de TV, né? Em... Em televisão. É... Marketing de... Era o... Era o... Era o não permitido. Né? Era o... Era o... Era o marketing de invasão. Marketing de interrupção. Você estava vendo... Uma... Um filme, uma novela, um jornal. Sei lá. Daqui a pouco... Pum. Interrompemos nossa programação. Cara. Era um saco. É... Interrompia a programação para aparecer um anúncio. Não sei o que. Hoje tu tem... Muito problema de pau que faz isso. Não, segura aí. Segura aí que agora não vai vir a vinheta de não sei quem lá. Enfim, é um tipo de marketing. Ok. Mas é um marketing que... Principalmente na internet. Está morrendo. Está acabando. Tá? Isso aí não... Não vai render muito não. Tá. Qual é o marketing novo hoje, né? O marketing hoje é o marketing... É o que eu falei de conteúdo. Você passa conteúdo para o mercado, para o teu consumidor. E isso começa... Isso passa a despertar... Lógico, se o conteúdo for bom, né? Passa a despertar uma... Um certo... Um chamado gatilho mental, tá? De autoridade. Você passa a criar autoridade com o teu usuário. Tá? Ah, o cara é muito... Ele é o dentista. Ele joga vídeos lá no YouTube sobre... Sei lá... Endodontia, exodontia, ortodontia... Enfim, alguma coisa sobre o meio... O meio de dentista aí, tá? Como fazer planeamento dental caseiro. Enfim, o cara... Ele é o cara. Tá? Ele é o dentista. Você começa a passar dicas de... Cara, pode ser qualquer coisa, tá? Dentista, vou dar dicas de bordado. De como fazer festa. Passou uma casa de festa ali agora. De como fazer hambúrguer. Passou aqui uma propaganda do McDonald's. De como... Dirigir ônibus. Passar um busão aqui agora. Passar um coletivo. Qualquer coisa. Então você vai criar uma autoridade nesse nicho que você escolher, ó. Lá atrás. Tá? O nicho você escolhe lá quando você faz o blog. Você vai montar o teu blog que você vai definir o teu nicho. Pause aqui, ó. Como é que eu escolho... Como que eu escolho o meu nicho? Fácil. Antigamente eu achava... Que eu tinha que escolher nicho. É... Que eu tinha que montar o negócio. Porque eu achava que ele ia dar dinheiro. Tá? O contrário. Tá? Hoje eu monto o negócio porque... Eu gosto de fazer aquilo. E o dinheiro que vier vai ser totalmente um efeito colateral. Vai ser um... Vai ser um pós, tá? Não vai ser um agora. Vai ser um pós e talvez bem pós, bem depois. Mas ele tem que ser e vai ser a consequência do que você... É... Do que você escolher fazer com prazer, com amor, com... Com muita boa vontade, tá? Aquilo que você dá o teu sangue, suor e lágrima. Pra que aconteça. Tá? Então quando você for escolher o teu nicho, escolha uma coisa que você ame fazer. Que te dê prazer de fazer. Cara, eu gosto de ensinar balé. Eu gosto de ensinar a dirigir, tá? Procura alguma coisa que você possa ensinar, tá? Algum... Alguma... Algum conhecimento expoente que você tenha que você possa ensinar. Pra... Pra as pessoas em geral, tá? Eu quero ensinar a fazer pipa. Eu quero ensinar a fazer grafite, tá? Eu quero ensinar como... É... Deixa eu ver... Como... Como extrair dente... É... Dente de leite, eu acho que é o nome, né? Aquele dente que fica molinho, que cai sozinho. Tá? Esqueci quando... Eu acho que é dente de leite. Mas enfim... Se não for, relaxa. Como tirar esse dente aí em casa com... Amarrando uma linhazinha e puxando. Tá? Eu quero ensinar como fazer propaganda política. Ahn... Enfim... Tá? Procura... Monta o teu nicho... É... Em função de alguma coisa que você ame fazer. O nome disso é... Montar seus negócios em torno de uma paixão e não o contrário. Tem muita gente que... Monta sua vida em torno do... Em torno do... Do negócio dela. Eu mesmo já... Já vivi muito assim. Até 2013 eu vivi assim. Né? Por isso que eu tive que parar. Eu joguei. Eu dei um pico. Dei um chute pro alto. E... Tô há um ano e meio parado. Né? Só estudando. Né? Tenho uma renda fixa mínima. Pequena mensal. Não tô... Não tô rico não. Tá? Relaxa. Mas é o suficiente pra eu me reestruturar. Tá bom? Bom... Já falei pra caramba. Eu tô falando que nem uma tagarela hoje. Se eu vou mesmo... Vou ter que dividir esse vídeo em duas, três, quatro partes. E deixa eu ver aqui o que mais eu posso falar. Tá? Já falei de tanta coisa. Ah... Blog, site, nicho. Como esconder seu nicho. Hum... É... Autoresponder. Blá, blá, blá. Cara, é mais ou menos isso. Falar de alguns livros, então. Que eu tenho... Que eu li, né? Que eu tenho... Tenho lido. É pena que eu não tô... Não tô no... Não tô em casa agora. Você não mostrava, né? Tã... Os livros pra vocês. Só que eu não estou. Então, como é que eu vou mostrar se eu não tô? Né? Complicado. É difícil. A não ser que você mentalize, né? Dá pra mentalizar? Dá. Dá sim. Só ter boa vontade. Ah... Olha só. Vamos falar, então, de alguns livrozinhos. Deixa eu ver. Cara, não, não, não. Olha só. Vou começar falando de um livro que eu não li, mas tô afim de ler. Esse eu quero ler... Putz. Pra cacete. Chama... Trabalho 4 horas por semana, tá? Se eu não me engano, é do tal do Tim Ferriss. Tá? Timothy Ferriss. Não sei se é. Eu acho que é. Cara, eu quero ler esse livro. Agora eu quero ler. Quero ler porque... Ele, pra mim, o título é irreal. Tá? Eu quero saber como é que ele faz, tá? Como é que ele consegue afirmar que a pessoa vai trabalhar 4 horas por semana. Pode ser o seguinte, tá? Que eu trabalho por dia, né? Eu produzo por dia, né? Quando eu falo trabalho, trabalhar, estudar, produzir, tá tudo junto, misturado, embolado. Nos últimos 12, 18 meses, eu tenho feito isso na base diária de 15, 18, 20 horas. Por dia, tá? E aí o cara vem fazer um livro dizendo... Trabalhe 4 horas por semana. Eu quero ver esse livro. Bom, pode ser que daqui a pouco passe, né? Eu vou usar 100%. E do tempo que você ainda não tem útil, tá? Do tempo que você vai arrumar, ou seja, você vai largar a saidinha, você vai largar a academia, você vai largar a visitinha na casa do amigo duas vezes por semana, você vai largar a porcaria do videogame, e desse tempo você vai tirar 80%, tá? Desse que você conseguiu a mais, tá? Se liga na conta. Do tempo que você conseguiu a mais, você vai pegar 80% pra jogar, porque você vai produzir por dia, e os 20, aí você dorme, você dorme pra descansar, tá bom? E essa é a dica que eu tenho pra te dar, tá? A chapa vai ferver no começo do teu negócio, no começo da tua vida, vai ferver. Pode ser que um dia você venha trabalhar 4 horas por dia, 4 horas por semana, mas pra começar, meu amigo, você vai trabalhar 40 horas por dia, tá bom? O que mais? Vamos falar, vamos pegar aqui algum livro. Eu falei que ia falar de livro, né? Acabou que eu falei do trabalho 4 horas por semana e fui embora. Deixa eu ver aqui algum livro legal, bacana. Bom, 8Ps do Marketing Digital, Conrado Adolfo. Livro bacana que te dá um método, né? Em 8Ps são de 8 passos. Um método pra você trabalhar com marketing digital, seja ele pessoal ou ele corporativo. Tá? Muito bacana. O Poder do Hábito, Charles do Rigg, tá? É um livro amarelinho. Que, aliás, tem até no meu Kindle um resumo, um curso da Arata Academy, que é o curso de Arata que gravou esse curso, né? Esse livro, esse book. Foi baratíssimo. Foi 2 dólares, se eu não me engano. 2 dólares, 2, 3 dólares, sei lá. Baratíssimo. E ele é um enxuto, né? Ele pegou o Poder do Hábito, espremeu, sanfonou, enxugou e fez esse livro aí que... Eu esqueci o nome agora, tá? Mas tem no... Vai na Arata Academy, entra em contato lá com o Seite Arata, que ele vai te falar que livro é esse. Tá, e o que o Poder do Hábito fala? Ele ensina, né? Ele ensina sobre hábitos, tá? Vou te dar uma boa notícia. Há pouco tempo eu consegui... Destrinchar mecanismos que não me deixavam parar de fazer certas coisas. Não consegui... Ou que não me consegui... Ou que não me deixavam conseguir parar de fazer, ou que não me deixavam fazer. E esse livro me ajudou bastante. Inclusive há essa boa notícia. Parar de fumar, tá? Eu fumava, sim. No babaca fumava, isso aí. Pode rir, pode rir. E eu consegui, tá? Muito. Não foi uma ou... Uma coisa isolada que me fez parar de fumar, né? Não foi só o livro, tá? Não é assim. Não vai pegar ao pé da letra, tá? Mas esse livro, que eu li há pouco tempo, ajudou e muito. Tá? Nextel tocando, subir e ligar. Não vou atender agora não. Estou gravando o vídeo. Então, o livro Poder do Águia me ajudou bastante. Nessa história de... Nesse caminho para parar de fumar, tá? Meu filho também, né? Estou com um filho de dois anos e meio agora, o João Miguel. E... Assim, você passa a pensar, né? Pô, caraca, será que vai ser legal você morrer daqui a pouco? Com torça de pulmão. E, pô, estou feliz de ficar aí sozinho sem ter ninguém para orientar. Então, são coisas que vão modificando um pouco. Que vão... Ah... Ligando, né? Gatilhos que vão apertando botões na tua mente, né? Que vão fazendo você virar a forma que você vê a vida, com o que você pensa, tá? Talvez isso seja o que se chama de mentalidade empreendedora. Não sei. Tá? Eu sei que, pra mim, no meu caso, mudou. Tá? Mudou bastante a forma de ver a vida. E... O Poder do Hábito ajudou bastante. Deixa eu acelerar que eu já estou quase chegando em casa, já. Ah... Sinal fechando. Opa, disparei e veio. Mais um livro bacana. Vamos lá. Dele Carnegie. Tá? Esse livro, se eu não me engano, é uma publicação que vem sendo republicada. Eu acho que a original é de 1929. É Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Ó, anota aí. Caça no YouTube tem esse livro na forma de audiolivro. Tá? Só você botar lá Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Ele tem a letra dourada, amarela, com a capa azul, enfim. E tem um audiolivro lá. E, se eu não me engano, são nove horas. Mas, enfim, se você não quiser comprar, você escuta. De graça lá no YouTube. Tá bom? Então, um livro muito bom pra persuasão. Você vai combinar o que você aprendeu nele com esse aqui. Tá? Com esse do Cialdini aqui, As Armas da Persuasão. Tá? Então, você vai... São livros voltados pra relacionamento, tá? Pessoa-pessoa, venda. Bom, ele é muito bom pra que você consiga maiores conversões em suas vendas. Tá bom? Mais um legal. Deixa eu ver aqui. Bacana, um livro expoente. Cara, é um livro do Carlos Martins. É o dono da rede que toma conta do... Toma conta. É o nome do multigrupo, que inclui Microlins, né? O Isas e tal. Então, acho que são doze empresas. Desperte o milionário que há dentro de você. É um livro curto, tá? Se eu não me engano, eu li a metade desse livro num voo de Brasília-Rio. Tá? Um livro de cento e cinquenta páginas. Tu lê ele macio, tranquilo, fácil leitura. Tem até uma parte que são sete dicas pra não ser o que mais lá. Esqueci, mas eu lembro que tem isso lá. E é um capítulo pra cada dica onde o Carlos vai destrinchando, sabe? O que ele passou, tá? O que você vai ver nesse livro é a história do Carlos Martins. Que é um cara que, sabe, ganhava aí um salário mínimo. E hoje, né? Tá na fase aí dos milhões, né? O grupo multi, acho que é grupo multi hoje, fatura aí na casa de milhões. Bom, fim da nossa viagem. Tô aqui chegando na minha casinha de luxo. No meu apartamento de luxo, como o Ailton fala. Ele é muito escroto, cara. E, gente, o next tema eu quero me deixar em paz hoje. Jesus amado, eu vou desligar esse troço. Vamos abrir o portão. Bom, legal. E, rapaziada, eu acho que é isso, tá? Foi bom esse papo aí com vocês nesse tempinho que eu vim do hospital pra cá. Bacana, interessante. E não tenho mais nada pra falar, não. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, pergunte aí embaixo desse vídeo. Vai ter um link em algum canto aí que eu não sei ainda qual. Vai ter um link aí pra tu entrar em contato, você fazer perguntas. Cara, eu acho essa cor horrível. Mostarda. Isso é um Jack J3 hatch, mostarda. Horrível. Então, entra em contato. E pede. Entra em contato e pede um vídeo, pede alguma coisa, pede um artigo, passando, pede dinheiro, porque se eu pedir, tá ferrado. Não tenho ainda, ainda não tem. Quando eu tiver, eu vou lembrar de você, tá bom? Mas, se você gostou do vídeo, tá? Dá um... Esse é meu primeiro vídeo. Pode ter ficado embolado, né? Eu falei. Falei que ia ser um papo solto, tá? Tô dirigindo e falando ao mesmo tempo. Então, falei que ia ficar embolado o vídeo. Você... Por favor, não repare, tá? Mas, pede aí, pede um... Pede um artigo, pede... Pede um artigo, pede um podcast, pede um... Alguma coisa qualquer que eu vou fazer assim que tiver tempo, claro, né? E eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou, dá uma força aí. Se inscreve no canal. Aliás, quando você se inscrever, tá? Não é só clicar no botão inscrever. É clicar no botão inscrever. E tem um... Uma engrenagem, tá? Uma rodinha na forma de engrenagem aí. Que você tem que clicar nessa... Nessa... Bolinha, nessa engrenagem. E vai cair um... Um menuzinho, drop-down. Uma caixinha drop-down. Vai marcar assim, é... Enviar atualizações, tá? Essa é a forma que você tem pra, com certeza, quando eu fizer um vídeo novo e postar, você vai ser informado. Tá bom? Essa é a forma. E vai na fanpage também, curte lá, dá um like, compartilha. Enfim, faz alguma coisa. Tá bom? É isso. Um abraço. Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo. E... Fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Obrigado.